E a agenda internacional do presidente Lula foi o tema de hoje do programa Conversa com o Presidente. A gravação ocorreu ainda em Berlim, antes de embarcar de volta para o Brasil, e contou com a participação de ministros. Bem-vindos a mais uma conversa com o presidente. No programa, o presidente Lula, acompanhado de ministros, falou sobre as viagens que fez a Riad, Doha, Dubai e Berlim, e citou reuniões e parcerias estratégicas firmadas nos últimos dias. Eu, por exemplo, ontem, acho que eu fiz a melhor reunião da história da relação do Brasil, quando eu era presidente, com a Alemanha. Foi uma reunião muito produtiva, com muitos ministros, todos participando ativamente. E eu queria começar perguntando para o companheiro Haddad, que é o nosso ministro da Economia. Haddad, como é que você viu a viagem e o que você achou que é produtivo para o Brasil? Bom, presidente, Rui, o Shoa, amigos e amigas, olha, eu acho que está confirmada, presidente, a percepção nossa de que o Brasil tem vantagens competitivas num mundo que está com problemas sociais e ambientais que nenhum outro país tem. Nós passamos por Riad, por exemplo. Os árabes confirmaram a intenção de continuar investindo no Brasil. O senhor sabe que fizeram um aporte grande de recursos para a exploração de minerais críticos e agora reconfirmaram que vão atingir 10 bilhões de dólares em investimentos em empresas e projetos de infraestrutura no Brasil. O mesmo aconteceu em Doha, numa escala menor, porque Doha está começando, o Qatar está começando o processo que a Arábia Saudita está concluindo. Na COP, o país foi celebrado, o Brasil foi celebrado, inclusive com a apresentação de programas com o BID para financiamento da transição ecológica no Brasil, da transformação ecológica no Brasil. E como o senhor disse, aqui na Alemanha, o chanceler Olaf Scholz não poderia ter sido mais claro. Haverá uma nova rodada de investimentos industriais da Alemanha no Brasil. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também acompanhou o presidente Lula, Oriente Médio e a Alemanha e fez um balanço dos futuros investimentos estrangeiros no Brasil. É visível a percepção, a vontade, não só dos países árabes, como aqui na Europa, aqui em Berlim, na Alemanha, de investir no Brasil. E eu quero destacar que essa visita não foi apenas de ministros e técnicos do governo. Nós viemos acompanhados de um grupo de empresários, inclusive com a presença do presidente da Confederação Nacional da Indústria, o Albán, que em todas essas agendas estiveram conosco. Por quê? Tanto na Arábia Saudita, como no Catar, como no Emirados e aqui na Alemanha, eles querem investir em projetos a serem licitados pelo governo, projetos de infraestrutura, de transição energética, de segurança alimentar, presidente. Mas eles querem investir também e principalmente numa parceria com empresários. Então é a grande chance dos empresários e das empresas brasileiras fazerem parcerias com empresas e fundos de investimento árabes e fundos de investimento europeus. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, destacou as parcerias firmadas em sua pasta. Especialmente nesta viagem, presidente, começamos pela Arábia Saudita, que já vinha fazendo investimentos na agropecuária brasileira, comprando participações em empresas de proteínas animais e eles agora querem investir em grãos, em fibras, como infraestrutura, como foi dito aqui pelo ministro Rui. No Catar, todo mundo viu também para o agronegócio, gerando oportunidade, segurança alimentar com os Emirados Árabes. Na COP, muitas vezes, algumas pessoas do agronegócio, talvez por maldade ou talvez por desconhecimento, não compreendam a força do seu produciamento, a sua liderança ficou nítida para todos nós que estávamos aqui e um posicionamento muito forte com relação à sustentabilidade, ao respeito ao meio ambiente, mas com intensificação. O nosso programa de conversão de pastagens em áreas agricultáveis vai permitir que o Brasil possa dobrar a sua produção, consequentemente dobrar a geração de empregos, de oportunidades, mas com uma diferença, não sobre a floresta, será feito sobre as pastagens degradadas e com uma velocidade muito maior do que já tivemos até agora. As discussões do governo brasileiro na COP28 em Dubai também foram trazidas pelo ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O grande ganho que nós tivemos vindo para a COP é o debate sobre o sistema agroflorestal, produção de alimentos, por um lado, e reflorestamento produtivo, florestas produtivas. Veja na Amazônia, presidente, o açaí, o valor do açaí é 10 vezes maior do que da soja e da pecuária. Açaí, castanha, o cacau, o Brasil importa cacau, Guaraná, Copaíba, Andiroba, enfim, são... E cupuaçu, presidente. Cupuaçu, presidente. Cupuaçu são plantas muito rentáveis. E o que nós estamos aqui, e esse momento foi muito importante para consolidar a tese que o reflorestamento, a parte de florestas produtivas, vai dar um resultado econômico para o pequeno agricultor muito grande. A ministra da Ciência e Tecnologia também participou do conversa com o presidente e falou sobre as novas parcerias com o governo alemão. A gente vai fazer um programa de transição energética e também eu não posso deixar de falar do laboratório de biossegurança, que é o único equipamento do Hemisfério Sul que nós vamos fazer lá em Campinas, junto com o síncrotor de luz, que é o acelerador de partículas, para a gente poder manipular micro-organismo e vírus. Um acordo também foi firmado na área de comunicação entre os governos brasileiro e alemão. É um acordo com eles para que nós possamos desenvolver seis iniciativas, todas elas com o objetivo de construir um ambiente de integridade na informação. O que significa isso? Combate às fake news, desenvolver políticas públicas de educação midiática, aprimoramento da legislação como formas de encontrar mecanismos que impeçam a livre circulação de conteúdo que já é considerado ilegal fora das redes e que circula livremente nas redes. E eles têm uma experiência importante, tanto na Alemanha como na comunidade europeia. Isso tira um pouco aquele discurso que alguns dizem, não, é autoritário querer regular as redes. A Austrália já aprovou uma legislação, o Canadá já aprovou uma legislação. O mundo inteiro hoje sabe, o Obama esses dias de uma conferência disse que ele se arrependia de não ter avançado nesse debate e ele usou a expressão corrosivo para a democracia. Eu voto muito conversido depois da quantidade de contatos que eu tive de que o Brasil voltou a ser um país respeitado. Obrigado.